As belas praias da cidade do Rio de Janeiro são cenários da música, da televisão e do cinema. O Rio é a maior rota de turismo internacional no Brasil e o destino mais procurado na América Latina. Mas a cidade maravilhosa também tem se tornado conhecida pela mobilidade urbana e pelos corredores exclusivos de ônibus, que estão no centro da cidade BRS. Toda a estrutura em transportes que começou a ser construída para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas está na mira de empresários e especialistas no setor. O transporte urbano e rodoviário ganhou um espaço que está cada vez maior aqui no Rio Centro. É a Feira de Transporte Coletivo Urbano, a FETRANS-Rio. Aqui também acontecem mais de 30 seminários que discutem a mobilidade inteligente, sustentabilidade e tecnologia. O congresso do E-Transport está discutindo o futuro do transporte no país. A Scania, que é referência de robustez e de economia no mercado, expõe vários modelos de ônibus que podem contribuir para soluções em mobilidade urbana e rodoviária. O mercado precisava de um espaço como esse para o segmento de ônibus. Isso preenche uma lacuna que a gente tinha desde os últimos anos. A FETRANS-Rio hoje é uma realidade para o segmento de ônibus. E todos os fabricantes, desde os chassis até os encalçadores, estão investindo maciçamente nessa exposição. Dentre as inovações em chassi e tecnologia, outra novidade é que a marca está com o preço mais competitivo no segmento urbano. A gente tem que ter em mente duas coisas. Ter o produto correto na especificação e ter um posicionamento comercial adequado. Porque a gente vai disputar o passageiro. O passageiro paga a mesma tarifa para o operador, seja desta ou daquela marca. O que vai diferenciar o produto Scania do nosso concorrente é aquilo que ele pode oferecer em termos de operação. E a Scania tem absoluta certeza que vai oferecer um produto mais robusto e mais econômico. E numa condição comercial muito próxima do concorrente. Os modelos seguem as normas da nova tecnologia de redução de emissões Euro 5 ou Proconv P7. K-310, K-440, F-250, K-310 articulado e o K-310 com 15 metros de comprimento e terceiro eixo direcional. Que é exclusividade Scania. Ele oferece a capacidade de transporte muito próxima à do veículo articulado. E pode ser usado tanto em corredores BRT quanto em operações regulares no transporte urbano. Que exigem grande capacidade de passageiros. Os motores dos chassis da série K apresentam potências de 250 até 440 cavalos. Os motores Euro 5 proporcionaram um ganho de 5% na potência em comparação à geração anterior e 9% no torque. Para uma economia de combustível, a série K implementou o sistema de processamento de ar, o APS. Muito bem. O ônibus está sendo solicitado numa rampa, por exemplo, e tem ar disponível. Neste momento o compressor para de alimentar o sistema, para que toda a força vá para a roda e o carro vença a subida com maior performance, economia e tal. Aí vem a descida. Opa, na descida ele está indo quase que no peso dele. Neste momento eu vou aproveitar para carregar o sistema de ar. Ou seja, neste momento o compressor de ar entra novamente em operação para carregar o sistema. É dizer, é um sistema que procura otimizar a disponibilidade de força do motor para aquilo que é essencial naquela hora, naquele momento da operação. Além dos motores, a linha 2012 de chassis oferece como opcionais as novas versões de caixa de câmbio automatizada Scania Opticruise, com trocas de marchas muito mais rápidas e do já consagrado freio auxiliar Scania Retarder, com mais potência de treinagem mesmo em velocidades baixas. Os novos motores de 9, 13 litros da Scania substituíram os antigos motores de 9, 11 e 12 litros, com tecnologias mais inteligentes, eficientes e seguras. E o melhor, não comprometem a manutenção dos veículos. Os chassis Euro 5, eles têm mais força, mais potência e mais torque. E torque, a gente sempre tem dito, faz parte do DNA da Scania, motores sempre com a maior entrega, com maior torque. E maior torque significa maior economia. É um torque que está disponível desde faixas muito baixas de giro e que vão garantir a melhor performance, a melhor economia ao produto, sem dúvida. Esse espaço é para o grande destaque da Scania na feira. O ônibus F-250 na tração 4x2, com 250 cavalos de potência. O F-250 evoluiu nessa nova geração. O motor dianteiro ganhou um avanço melhorando o espaço interno. O chassi é equipado com um sistema elétrico CAN, que gerencia todas as funções do veículo. Você vai saber tudo sobre essa evolução daqui a pouquinho aqui no programa. Continue nos assistindo. Música Música Música